E como que você acha que seria uma luta entre o Poitain e o Adesanya, pensando lá na frente, não hoje, mas com o Poitain estaria mais lá na frente? Quem que você acha que teria mais chances? Hoje o Adesanya levava essa luta e está bem mais acostumado com o MMA. O cartel dele não nega, são mais de 20 lutas, uma derrota apenas. Mas, cara, mais para frente, eu vou de Poitain. No clubismo total, o Poitain venceu do cara duas vezes. Eu acho que os dois não tentariam outra vertente sem ser a luta em pé. Acho que a porradaria ia lamber ali, os caras não iam tentar botar para o chão, nenhum nem outro. A gente já sabe como termina, né? São dois lutadores do Poitain na trocação, uma por nocaute, uma na decisão. A expectativa é mais um nocaute para o Adesanya, baixar um pouquinho a bola dele. Ia ser sensacional, né, cara? Com certeza. E o Poitain, como você falou, não vejo. E essa é meio vergonhosa ver o Adesanya tendo que fazer o wrestling para ganhar do Poitain. Ah, é, é possível ver isso. Então, não que eu descarte que ele pode ter um jiu-jitsu, um wrestling melhor, porque ele treina há muito mais tempo essas modalidades, né, cara? Pelo menos um jiu-jitsu defensivo, a gente vê que ele tem, né? Ele consegue repor o guarda, ele consegue se levantar de quedas, ele mostrou isso contra o Vettori, inclusive. E contra o Gaston, né, cara? O Gaston, inclusive, chegou a botar o Gaston num triângulo naquela vez, mas ele estava com o joelho lesionado, então dificultou ali ele finalizar. Ah, com o joelho bom também não dá muito certo, né? É, e aí dificultava. Tem cagoete para isso, né? Mas, cara, estava arrochado o golpe ali, eu achei interessante. Sairia como o Anderson contra o Sonny ali, né? Só que o Sonny que perderia seria o Sonny do bem, que é o Gaston. É, pois é. E, então, mas, pô, eu não vejo, não vejo, assim, o Adesera melhorando exponencialmente o jiu-jitsu dele para, nossa, finalizar o Poitain, sei lá, uma coisa assim. Então, acho que, e na trocação, acho que o Poitain... Seria engraçado, seria bem engraçado. Seria engraçado, mas eu acho que na trocação o Poitain se mantém melhor, e treinando com o Lover, quantos caras dos Estados Unidos com o Wrestling é bom ali, eu creio que ele se manteria competitivo, se manteria, no mínimo, tão bom quanto, e conseguiria superar o Skala de Assane, né? Seria sensacional, né? Um crossover, alá, coisa parecida, a gente só viu com a Ioana e a Dredic contra a Valentina Tchavchenko, né? Verdade. Mas essa é uma luta muito mais midiática, né, cara? Cara, uma luta que queria muito ver do Poitain, mais pra frente e não agora, porque ele precisa treinar mais um pouquinho esse jogo defensivo, na MMA, de quedas, né? Eu queria ver um Poitain contra o Rodolfo Vieira, porque seria o duelo de estilos dos caras que são super vitoriosos das suas artes, um kickboxing, o outro, o jiu-jitsu, né? Porra, seria muito foda ver essa luta, porque são dois caras que fizeram histórias nos seus esportes, estão entre os melhores ali da história dos seus esportes. Porra, seria muito legal de assistir. Sim. E, porra, o... Cara, eu acho que eu botaria o Poitain de favorito, cara. Porque o... Na trocação, o Rodolfo não tem a menor chance, mas também se o Rodolfo minimamente agarrar o Poitain, a luta acaba também. Cara, mas eu não sei se é assim, porque se o Poitain tiver uma boa defesa ali, e o Rodolfo não é um cara que consegue quedar muito, assim. Ele é um cara que... É, o Rodolfo, ele quer muito na grosseria. Ele tem uma dificuldade no funcionamento. Ele vai na grosseria. Então, se o Rodolfo não conseguir se derrubar e manter o Poitain no chão, porque ele também não é um cara tão bom de controle, assim, de controlar o cara no chão, deixar o cara no chão, porra, ia complicar muito pro Rodolfo, tinha que ser. É, mas o que a gente teria que ver também é como o Poitain ficaria de gás após o primeiro clinch ali do Rodolfo, né? Com muita força. A gente não sabe se ele tá muito acostumado com isso também. Mas, porra, seria uma luta muito legal e eu acho que venderia, pelo menos pra gente que conhece um pouco das outras artes. Acho que venderia bastante. Com certeza. Uma luta que eu queria ver no Poitain, é o Poitain contra a Borrachinha. Ele vai matar a Borrachinha. Se o Borrachinha tentar derrubar, ele vai matar a Borrachinha. É, pois é. Mas eu acho que seria um casamento de estilos interessantes, porque o Poitain é aquele trocador refinado e tal, de Borrachinha. É um cara que vem que nem um touro, né? O Poitain tá vencendo essa estreia contra o Russo, se não me engano, um Russo. Ele podia pegar logo um Kevin Holland da vida aí, que ia querer trocar porrada com ele, ia se estrepar, e o Poitain já ia aparecer ali no ranking entre os 15 primeiros. Concordo. E o Leonardo pergunta aqui, vocês acham que essa é a pior categoria masculina do UFC? Não, na minha visão não. Na minha visão, o peso pesado sempre será. É, não. Eu odeio o peso pesado. É muito ruim, né, cara? Meu Deus do céu. Eu acho que se cortasse 10 quilos ali da categoria, melhoraria um pouco. Só que caras como o Níngu nunca cortariam 10 quilos, né? É impossível o cara lutar de peso pesado com 10 quilos a menos. Teria arrancar uma perna do Níngu. É, o peso pesado é mais complicado mesmo. Mas não acho que tá muito atrás, assim. Não, muito atrás não, mas pra mim ainda é pior. É. Eu acho que sim. Uma categoria que tá bem fraca, eu acho que a mais fraca seria a do meio pesado, cara. Acho que pra mim a do meio pesado é mais fraca. É, vai movimentar, né? Vai movimentar com esses caras novos aí. O ProRasca é um cara que vai vender highlight, muito highlight pro UFC, porque ele é um cara que, porra, tá sempre nocautinho aí. Tem mais de 20 nocautinhos na carreira. O Haki, que é um cara bom. Acho que tende a melhorar, assim. Próxima geração que vem, bem boa. Boa geração. Mas tem uns caras no top 10 ali que são muito... Ah, é, tem. Muito mais ou menos. Você vê aí. Johnny Walker. Nikrita Krylov. Vou abrir aqui o Raul pra gente ver. Volkan Osdemir. Anthony Smith, sabe? Porra, Anthony Smith no top 5. O que é isso, cara? É, tem um Anthony Smith que é o quarto ainda, né? O Rakit, tudo bem ali, terceiro. ProRasca, segundo. O Glover e o Blakowicz estão fazendo bem o trabalho. O Marreta, sendo bem honesto, o Loquen TV já chegou no teto também. O Marreta tá no fim de carreira. Essa é a minha visão daqui pra frente. Ele não vai conseguir conquistar mais alguma coisa. Tem o Dominique Reis, que é um cara muito bom, mas se não recuperar a confiança. Se o UFC não der uma... Eu tô tranquila pra ele. Vai ficar ruim pra ele se recuperar. Ankalaevi. Não agrada. Osdemir. Tá sumido, Osdemir, né? Pô, Ankalaevi é bom, cara. Ankalaevi é interessante. É. Tem que mostrar mais um pouquinho ainda, né? Sim. Nikita Kirilov, Johnny Walker. Pô, o Craig é o cara que depende de Jiu-Jitsu pra lá de sempre, né? Sem o Jiu-Jitsu ele não consegue vencer. Ryan Spann, Jim Coutre, Jamarral Hill e Akutelaba. Essa categoria é pior do que a dos médios, realmente. É. Pra mim é pior de todas, se a gente for colocar no papel. Akutelaba tá entre os 15 primeiros de uma categoria, porque a categoria... Meu Deus do céu. Ah, e o Tirando a Bandagem está com uma novidade. Queremos um grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá você vai ficar sabendo com exclusividade sobre os próximos atletas que vamos entrevistar e vai poder sugerir perguntas pra eles. Além disso, vamos discutir sobre notícias do mundo MMA e eu vou poder conhecer um pouco melhor quem é você que prestigia os vídeos do Tirando a Bandagem. Então não perca. Acesse o link na descrição do vídeo e participe. Vamos trocar uma ideia. Valeu!